Bom, agora eu estou no stand da Mercedes-Benz, mostrando aqui o O500 RS-RSDD 8x2, esse aqui possui câmbio, já veio com câmbio automatizado, a alavanquinha do PowerShift. O amigo Brum Brum já mostrou para nós aí no carro da UTI, como é que é a operação desse câmbio aqui. Eu verdadeiramente não vou poder falar muito sobre ele, mas esse painel aqui já tem vídeos aí que mostram esse painel, mais ou menos para vocês terem uma ideia. Por enquanto eu não poderei falar sobre esse câmbio automatizado PowerShift. Esse aqui já é o 1724, OF, para aplicação urbana. Esse câmbio aqui é automatizado muito parecido com aquela alavanquinha que tem no Actron, no Actron e no Actros, né, na carreta. 1724. Enfim, eu estou aqui no stand da Mercedes-Benz. Gente, está muito bacana, estou curtindo muito. Esse aqui também, ó, esse aqui já é o A500 RSD, também pode ser aplicado numa carroceria Double Deck, né. Vocês podem ver, não possui pedal de embreagem, né. O pessoal está aí passando, dando um valor. Vou continuar a mostrar aí, para vocês. Esse aqui já é, com certeza, para o super articulado O500 MDA 5716. Motorização, ó, 357, 354 cavalos. A caixa dele já não é automatizada, ó. É a caixa automática ZF Ecolife. Seis velocidades, com retardo e incorporado. Esse aqui é o famosão BRT. Aqui está a articulação dele, aqui. Pelo que eu percebo, esse carro aqui, ele possui... Freia disco. Exatamente isso, não vai dar para ver. Mas só por esses parafusos aqui, já pude identificar que ele possui freia disco. Vamos, vamos, mais um aqui. Estou vendo, junto com vocês, igualzinho. Esse aqui parece ser um urbano mesmo, comum. 1721, eu acho. Vamos ver. Isso aí. Agora a especificação mudou, voltou a ser 1721. Com câmbio manual. Relembrando minha época de urbano. Relembrando muito do meu tempo de urbano. Desse chassi. Isso aqui é um mundo. Esse aqui... É o O500R. Mas eu vou fazer questão de olhar a especificação. Essa alavanca me dá medo. Não é. Quebrei minha cara. Esse aqui é um OH1621. Quando eu bati o olho que eu vi essa alavanca, eu logo associei a ao O500R. Que é uma alavanca muito parecida. Caixa de câmbio. MBG85. 6 velocidades. Esse aqui geralmente é aplicado em veículos urbanos. De motor traseiro. Olha aqui o eixo traseiro. O eixo traseiro com freio a disco. Não gira. Está travado. Está travado. De motor traseiro. Semi-eixo de tração. Com freio a disco. Acredito que os carros que estão chegando lá na Macon estejam equipados com esse chassi aí. Esse aqui é o Micrin. Agora aumentou a potência. 916, 160 cavalos, aproximadamente. Agora, a Mercedes-Benz incorporou nos seus veículos esse modelo de volante. O que ficou bem legal. Eu reclamei muito sobre isso. Eu perturbei a Mercedes-Benz. Por conta daquele volante antigo que tinha, né? Aí não tem jeito, né? Aquele volante que ninguém aguentava mais aquilo. Muitos anos funcionando com aquele volante. Enfim, esse aqui é o stand da Mercedes-Benz para vocês aí. Vamos continuar.